Considerando que nós temos uma população de 36 mil pessoas com deficiência para serem vacinadas e que a Fundação ainda não recebeu vacinas suficientes para todo esse público, nós estabelecemos critérios para essa vacinação. Então, a princípio, as pessoas com deficiência, com 60 anos de idade ou mais, com alguma comorbidade associadas, poderão realizar o agendamento para receber a vacina. Elas devem acessar o site da Fundação Municipal de Saúde, o link vacine já e agendar a sua vacina para receber a sua vacina em uma unidade básica de saúde. Caso essa pessoa seja acamada, ela deve se identificar como acamada para que uma equipe de saúde se desloque até a sua residência. No momento da vacinação, ela deve apresentar um laudo que comprove a sua deficiência, um laudo ou a carteira de deficiente que comprove a deficiência, um laudo que comprove a comorbidade e o documento de identificação com foto que comprove a idade dessa pessoa.